FITNESS Sim! Rogerinho! Olha aí quem apareceu Olha aí quem tá me ligando Tá com saudade, né? Quer replayzinho, pois é A minha botada foi certeira Que tu não sai do meu Tá com saudade, né? Quer replayzinho, pois é A minha botada foi certeira Que tu não sai do meu pé Ficou chonadinha Na minha catucatucatucatucatucadinha gostosinha Catucatucatucatucatucatinha gostosinha Catucatucatucatucatucatucatinha gostosinha Bebê, eu sei Tu, tu, tu tá chonadinha Ficou chonadinha Ficou chonadinha A minha catucatucatucatucatucatucatucatudadinha gostosinha Catucatucatucatucatudadinha gostosinha Catucatucatucatucatucatucatucatudadinha gostosinha Quem tá feliz, levanta a mão Márcio Vitor, Rogerinho Rogerinho, diz Márcio Vitor, Rogerinho E olha aí, quem apareceu E olha aí, quem tá me ligando Tá com saudade, né? Quer replayzinho, pois é A minha botada foi certeira Que tu não sai do meu Tá com saudade, né? Quer replayzinho, pois é A minha botada foi certeira Que tu não sai do meu pé Ficou chonadinha Eu sou você A minha catucatucatucatucatucatudadinha gostosinha Catucatucatucatucatudadinha gostosinha Catucatucatucatucatudadinha gostosinha Tu tá chormo e tô somadinha Vai! Ela enxergou! Vai! Lávia catuca, 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 tucadinha gostosinha Catuca, 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 tucadinha gostosinha Catuca, 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 tucadinha gostosinha Catuca, bebê, vai, vai, vai Ficou choradinha Vai! Lávia catuca, 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 tucadinha gostosinha Catuca, 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 tucadinha gostosinha Caduca, 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 caducadinha Gostosinha Sim, Rogerinho Caduca, ela ficou chonadinha